Seguro que sim, é algo que tem com o ministro direto ainda. Então, tem uma hora que eu vou ajudar o meu próprio ministério que não vai contestar mais do que ele vai fazer um draft. Então, tem que enviar também, tem que estar vendendo em caixa para não contestar, mas é alarmante, porque não está conhecido assim nada. Nosso povo está dizendo que cada vez eu mando a carta, recordar o que ele vai fazer, mas o ministro também vai ser cargando a responsabilidade de ele. E ele vai avisar que não vai chegar, mas ele vai ficar recordado para fazer contestação. Não somente ele vai fazer a procedura normal, personal, também é o que ele vai atender com ele e entregar a pergunta, porque isso é muito importante. Eu acho que ele vai atender com ele. Outro ano, ele vai seguir a lista de moções para me guardar quanto ele vai fazer. Então, agora um parlamentar faz uma moção e ele vai fazer uma contestação também do meu conceito de isso aqui. Se ele está de acordo, para o que ele não está conseguindo, e ele vai contar, para o que ele não está emocionado, mas emocionado também tem um desejo, porque ele tem um desejo, praticamente, como tem ideias em volta, como não pode conseguir. Então, o ministro tem que contestar de uma maneira séria, pensando que a moção aqui não está conseguindo. Então, quando contestando a pergunta, se ele está preocupado e se ele está trabalhando. Segundo o cálculo, não, o cálculo está bastante mal, segundo o 30% não vai contestar algo assim. Então, o menos que 6, então tem um tico mais do 25%. Então, o que ele está de entre 20 e 30% não vai contestar. Então, o que ele está de 80% não vai contestar. E, seguramente, nós vamos ver um dia que eu não tenho três, e tem reuniões públicas, lá que nós comemos de 6, então, se ele tem ainda de mim conceito, ele está claro que eu estou com, para trocar, se ele está de mim manejo, versus o que ele está aqui, não vai conseguir. Então, o que acontece? Agora, eu vou pedir uma reunião pública, uma pessoa que vai quebrar a lei. Eu não posso dar nada de uma pessoa. Eu vou quebrar a lei, porque eu vou ter lei para proteger a pessoa. Agora, eu vou pedir uma reunião, que vai haver com o gremio, na nossa carga de responsabilidade política. Isso é muito importante na comissão, é que eu vou escrever, afinal, mas, dentro do sistema biológico, não está trabalhando ainda, com o nosso 3ºC, naturalmente, eu vou mostrar uma coisa, como eu não faço. Então, eu vou pedir uma reunião, e, de repente, eu vou pedir um enfoque para o outro ano, para o 3ºC, para que eu possa dar um trabalho, com o outro peticão, para o outro, 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 porque eu posso lembrar, e não tenho que ter uma análise. Eu vou pedir algo, não rememberedesar de contar a história, mas, em princípio, eu vou segurar o outro, africano, porque eu não gosto de trabalhar assim, porque eu estou no meu trabalho, e eu vou fazer um trabalho, e eu vou fazer uma consequência aqui. E aí,